Para um designer, chegar aqui foi como chegar no barco de diversões, sabe? Tudo organizadinho. Sou carioca brasileense, que me sinto parte candango também. Minha paixão principal é madeira, desse universo aqui, do design e solução ambiental. Quando eu comecei a estudar sobre a rota do lixo em Brasília e tudo mais, tudo me direcionava para o lixão. Eu comecei a observar uma quantidade imensa de madeira chegando e a madeira sendo enterrada, sabe? Eu falei, não, eu quero trabalhar com catadores. Nosso cerne é trabalhar com madeira de demolição, com essa força de trabalho aqui, de pessoas que, teoricamente, não têm outras oportunidades. É colocar isso no mercado e que as pessoas valorizassem. Cara, é aí que mudou, assim, todo o rumo que seguia. E aí surgiu essa que eu chamo de linha estrutural, que até a estética dela, o princípio dela, a utilização das madeiras e tudo mais, foi baseado no que eu encontrava aqui. Eu não queria camuflar madeira de forma alguma, porque para mim isso é história. E eu queria que o meu móvel tivesse uma história, eu não queria que o meu móvel fosse convencional. Eu queria que o meu móvel tivesse uma história, eu queria que o meu móvel tivesse uma história, eu queria que o meu móvel tivesse uma história, eu queria que o meu móvel tivesse uma história, eu queria que o meu móvel tivesse uma história, eu queria que o meu móvel tivesse uma história, eu queria que o meu móvel tivesse uma história, eu queria que o meu móvel tivesse uma história, eu queria que o meu móvel tivesse uma história, eu queria que o meu móvel tivesse uma história, eu queria que o meu móvel tivesse uma história, eu queria que o meu móvel tivesse uma história, eu queria que o meu móvel tivesse uma história, eu queria que o meu móvel tivesse uma história, eu queria que o meu móvel tivesse uma história, eu queria que o meu móvel tivesse uma história, eu queria que o meu móvel tivesse uma história, eu queria que o meu móvel tivesse uma história, eu queria que o meu